Cachoeira do Sul tem uma das peculiaridades, as feiras agropecuárias que acontecem anualmente. E nesse ano, a partir do dia 1º de outubro, acontece a 65ª FEAPEC. E para nos dar mais informações, eu vou conversar com o vice-presidente do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul, Fernando Cantarelli Machado. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo ao NT-Sul. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente estar divulgando na NT-Sul a nossa feira agropecuária. Cachoeira do Sul é um polo dessas feiras e, com certeza, a presença de animais premiados, isso aí enriquece ainda mais esse evento que já é tradicional aqui em Cachoeira do Sul. Como é que estão os preparativos e qual a expectativa de você como coordenador da feira? Nossa expectativa, a gente vem evoluindo ano a ano, tanto em qualidade genética de animais, quanto no valor de comercialização. E a nossa expectativa para esse ano não poderia ser diferente. A gente espera que o tempo dê uma trégua, uma previsão que nós temos aí para o sábado e domingo, que é o nosso maior movimento, dia 2 e dia 3, o tempo nos dê uma trégua, e a gente consiga fazer com que o público também venha fazer uma integração maior do homem do campo com o homem da cidade. A Cachoeira se caracteriza por trazer animais de excelente padrão zootécnico, tanto é que esses animais, muitos saem daqui para diversos estados do país, certo? E muitos que vêm aqui tiveram excelentes premiações na Expo Inter de 2015. E eu quero destacar que vem para a mostra aqui em Cachoeira, o touro mais pesado da Expo Inter de 2015, o nosso associado e produtor de Cachoeira do Sul, Cacaio Lima, vai trazer um touro de mais de 1.250 quilos. Aí é uma das atrações para a 65ª FEAPEC. Fernando, vai haver um remate de cavalo crioulo dos arrosais. Eu queria que você falasse um pouco, inclusive daquelas pessoas que porventura queiram inscrever os seus animais, tanto ovinos, bovinos e os cavalos, como é que tem que fazer, quem é que procura e qual é o prazo para eles fazerem essas inscrições? As inscrições para os animais, tanto os bovinos, ovinos e equinos, se encerram neste dia 25 de setembro, certo? Porque nós temos um período de uma semana para preparar tudo e deixar tudo em ordem. Então a gente tem que dar esse prazo. Nós temos diversos remates durante a FEAPEC. O primeiro começa justamente com o que tu citou, que é o primeiro remate crioulo dos arrosais. Cavalo crioulo, vão 30 animais à pista, até 50 parcelas, que o nosso núcleo de criadores de cavalo crioulo aqui de Cachoeira do Sul está proporcionando. Então é um animal de excelente qualidade e sempre tem uma boa aceitação do público e vão levar para casa um material genético de muito boa qualidade. Com certeza é um dos atrativos da feira, principalmente pela qualidade dos animais. Com relação a bovinos e ovinos, como é que está a programação? Está previsto algum remate, apenas apresentação? Como é que vai andar essa questão? Na parte de bovinos, nós começamos com a nossa programação no sábado pela manhã, em que começa o julgamento dos bovinos rústicos, brafor, angos e brangos. Também teremos os bovinos agalpão limosã, que serão julgados no sábado pela manhã. No sábado à tarde, nós teremos o remate, o décimo primeiro remate do núcleo centro-angos, em que vão ter touros e ventres da raça angos e brangos à disposição dos criadores, dos pecuaristas da região. Para aquelas pessoas que querem inscrever os seus animais, o prazo termina hoje, dia 25, e a quem deve procurar um telefone de contato? Como é que tem que fazer? Entre em contato com o sindicato rural, 3722-2797, para realizar suas inscrições. E depois nós continuamos no domingo com outros remates, nós continuamos com a nossa agenda cheia ainda, falando em remate na questão de bovinos. Nós temos, pela primeira vez em Cachoeira, duas cabanhas da agropecuária Santa Ana, de livramento, e a estância Carcávio, né, de Uruguaiana, né, e a cabanha dos Pinheiros, com a agropecuária Varros, que convida, vão fazer um primeiro remate de touros bráforo, certo? E ventres bráforo, isso seria no domingo, vai ser no domingo, no dia 4 de outubro. Tá certo. Para quem está assistindo o NT Sul, nesse momento, nós estamos conversando com o Fernando Cantarelli Machado, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural aqui de Cachoeira do Sul, e coordenador da 65ª FEAPEC, Feira Agropecuária, aqui de Cachoeira do Sul. A gente sabe que essa é uma feira que não fica restrita apenas à apresentação de animal e também à venda, à comercialização desses animais, mas também a cultura já faz parte da feira. O que você poderia adiantar desses eventos culturais que vão estar acontecendo? Nós estamos resgatando, junto com o CTG e o Núcleo de Compositores de Cachoeira do Sul, a parte da canção nativa. Então, o esforço dessas três entidades, depois de 25 anos, está trazendo a terceira parte da canção nativa no dia 2 de outubro, na sexta-feira, em que foram selecionadas 12 músicas de mais de 600 escritas. Então, às 20 horas, no CTG, José Bonifácio Gomes vai ter o julgamento dessas 12 músicas que ficaram classificadas para dar a campeã do terceiro, a parte da canção nativa. E nós queremos já, para 2016 e para os próximos anos, incorporar a parte da canção nativa na programação da FEAPEC. Essa participação desses artistas, eles estão concorrendo a algum tipo de prêmio? Como é que está? Isso é até para incentivar aquelas pessoas que querem participar. E já, junto com essa pergunta, quem gostaria de participar, como é que tem que fazer? As inscrições é da mesma forma? Procura aqui o Sindicato Rural. Como é que tem que fazer? Para esse evento, para essa terceira parte, as inscrições, a seleção de músicas já estão feitas. Até porque tem que comunicar quem fez as inscrições, os compositores, para eles se programarem e para eles estarem aqui no dia 2. Então, o pessoal se prepare para 2016, em contato com o Núcleo de Compositores de Cachoeira do Sul e o próprio Sindicato Rural. E outro show que nós estamos lançando agora, que vai ser no... Lançamos ontem à noite, no lançamento da FEAPEC, no C3G, José Bonifácio Gomes, e também a NTC Sul está nos ajudando a divulgar em primeira mão, é o show do Borghete. Então, vamos trazer o Borghete no dia 4 de outubro, aliás, dia 3 de outubro. No dia 3 de outubro, vamos trazer o Borghete, o grupo Tchê Quarteto. E esperamos aí, com o ingresso de 1 kg de alimento ou um brinquedo novo, o pessoal tem acesso a assistir esse show que é do renomado flocorista nosso, do Rio Grande do Sul. Está aí, com exclusividade para o NTC Sul, e a gente lembra também que a FEAPEC não cobra a entrada, apenas nesses shows, no caso, a entrada, o acesso ao parque de exposições aqui da Fena Roça é livre. Isso mesmo, sempre a gente prima por isso, para possibilitar que o pessoal, em vez de pagar algum ingresso, ele aproveite na sua diversão ou comprando alguma coisa nos estandes e mais 100 expositores que vão ter na feira comercial, nos dias 2, 3 e 4, que traga a família e se divirta aqui no parque, e use o recurso do ingresso para ele se aproveitar para a família dele. Alguma outra informação que você queira destacar, Fernando? Olha, continuando a nossa programação de remates, nós teremos na terça-feira, uma tradicional também feira de terneiro, terneiras e vaquilhonas. Depois, na sexta-feira, nós temos o terceiro remate genética Rampshire Down, de ovinos Rampshire, e no sábado nós temos o tradicional remate Eritage, um dos maiores volumes de venda de touros Érefor e Bráforo do Rio Grande do Sul, com a cabanha Irapó aqui de Cachoeira do Sul e o grupo Pitangueira de Itaqui. Esses seriam os destaques. E, para fechar com chave de ouro a FEAPEC, nós vamos ter no dia 16, 17 e 18, o primeiro encontro de doma do CT Raul Lima, bicampeão no freio de ouro na Expo Inter, e o CT José Pereira, que estão promovendo isso, com a premiação de um carro zero quilômetro para o cavalo que for melhor apresentado. Mas, durante a FEAPEC, uma outra programação que nós temos, vai vir o pessoal da Universidade de Santa Maria divulgar para as escolas do município de Cachoeira do Sul a questão da segurança alimentar. Então, divulgar para o aluno o risco que ele tem, que as pessoas têm de se alimentarem de alimentos que não tenham inspeção sanitária, que não sejam inspecionados pelo órgão de fiscalização. E, também, durante a exposição à FERA Agropecuária, que é nesse recinto aqui, que nós teremos o pessoal que vai trazer da Espetoria Veterinária, Isonoses, do Rio Grande do Sul, vai trazer uma Havan e vai ter a Brigada Militar com a sua PCI, Patrulha do Comunitário do Interior, que tem nos ajudado muito no combate aos crimes do campo. Então, isso é uma outra bandeira do Sindicato Rural, que ele trabalha muito pela segurança no meio rural. O Rio Grande do Sul tem essa característica agropecuária e, infelizmente, o abjeato ainda continua sendo um crime muito praticado. Como é que está essa questão aqui sendo cuidada pelo Sindicato Rural? O Sindicato Rural, a partir da Brigada Militar, tem dado todo o apoio possível para que a estrutura da Brigada Militar possa fazer atendimento a essas ocorrências. Hoje, a Brigada Militar tem duas patrulhas comunitárias do interior e estamos, em conjunto com a Brigada, tentando montar uma terceira patrulha. Porque Cachoeira do Sul tem mais de 3.200 quilômetros de estradas e é muito difícil o monitoramento disso. Além dessas patrulhas que estarem andando, circulando, pelo interior do município, o outro projeto que nós temos na questão de segurança é a parte de vídeo monitoramento. Então, nós já temos um projeto bem avançado para colocar câmeras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos para nós podermos dar mais segurança para a nossa população. Podemos dizer que o Sindicato Rural é um dos incansáveis combatentes com relação ao abjeato, que é um crime que acaba sendo muito praticado aqui no Rio Grande do Sul? Sem dúvida nenhuma, o Sindicato faz anos que estamos lutando com isso. Nós sabemos que não é questão de segurança pública, ela é bem complexa, porque recurso Estado e município são poucos para a criminalidade que existe. Então, eu acho que nessa união de forças, junto com o Sindicato, Prefeitura e Brigada Militar e Polícia Civil, nós conseguimos evoluir mais. Isso o Sindicato não vai parar, não vai dar trégua, porque o produtor que está produzindo, que está trabalhando, que já tem N intempéries no seu dia a dia, e deixar o crime tomar conta e levar boa parte da sua renda para a criminalidade não é possível. É segurança para quem produz, para o produtor, para o criador e também para o consumidor. Exatamente. Além disso, pode às vezes estar abatendo, fazendo abjeato de um animal que teve uma vermificação um, dois dias antes, que pode ter necessidade de ter 30, 40 dias de carência, e o consumidor, o antibiótico, e o consumidor ser prejudicado por ingerir aquele alimento com resíduo de um vermífago ou antibiótico ou algum outro produto químico. Está certo. Você que assiste o NTSU, então, está agora por dentro de toda a programação que nós também, no decorrer dos dias, estaremos destacando e informando a você que é telespectador do NTSU. Quanto a nós, Fernando, sucesso e que realmente seja um atrativo para o público, seja um sucesso de vendas aí e que Cachoeira do Sul, mais uma vez, seja agraciada com uma grande feira. Esperamos contar com vocês também em toda essa nossa programação para brilhantar mais ainda e divulgar para a região o que nós estamos fazendo pela pecuária do Estado e principalmente da Cachoeira. Com certeza estaremos acompanhando a festa. Darcy, eu volto com você aí no estúdio. E aí E aí E aí